Não, eu acho que passa por duas coisas. Primeiro, falta de conhecimento do digital, mas por outro, está mais comprovado que a televisão é o meio ideal para gerar brand awareness. Eu sei que tenho uma marca e quero lançá-la rapidamente para o mercado, televisão é o meio a apostar. Mas isto adveio também do facto de termos uma população envelhecida, termos uma população muito envelhecida a nível nacional. E uma população que ainda consome televisão, e que ainda consome muita televisão. Porque lá está, cá em Portugal, o meio ideal para gerar brand awareness ainda é a televisão, mas se formos para um país muito mais jovem, isso já não se verifica tanto. Se calhar para gerar brand awareness, não sei, uma campanha de display, que não tem tanto... para gerar conversões não é o ideal, mas para brand awareness é brutal. ou uma campanha de outdoors ou de moopies, que apesar de meios tradicionais, tem muita eficácia em gerar brand awareness. Eu se tenho uma marca, eu se tenho muito dinheiro para investir, e se tenho uma marca que quero rapidamente que toda a gente saiba quem é, o ideal... O que o digital dá para fazer, claro, mas lá está, a televisão cá em Portugal ainda gera muitos resultados. Uma campanha de moopies outdoors também gera resultados. Portanto, eu acho que em Portugal ainda tem essa expressão, porque somos uma poça envelhecida.